Salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, que ilumina o meu caminhar. Perambulava pelas ruas, já sei saber o que fazer, procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento e solidão. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Quando me virei, vi uma mulher na beira da estrada, trazia uma rosa em sua mão, um feitiço no olhar. Naquela bela noite de luar, vislumbrei sua dança com sua saia alda. Eu me aproximei e lhe perguntei o que ela fazia na estrada. Ela respondeu, moço sou rainha, vim lhe ajudar. Sou Maria Padilha, ela respondeu, moço sou rainha, vim lhe ajudar. Sou Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Quando precisei ou com bochira, você veio me ajudar. Desde outro rumo a minha vida, hoje eu venho te louvar. Salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Quando precisei ou com bochira, você veio me ajudar. Desde outro rumo a minha vida, hoje eu venho te louvar. Perambulava pelas ruas, já sei saber o que fazer. Procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento e solidão. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda. Pois eu já não tinha forças pra continuar. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda. Pois eu já não tinha forças pra continuar. Quando me virei, vi uma mulher na beira da estrada. Trazia uma rosa em sua mão, um peitiço no olhar. Naquela bela noite de luar, vislumbrei sua dança com sua saia a rodar. Eu me aproximei e lhe perguntei o que ela fazia na estrada. Ela respondeu, moço sou rainha. Vim lhe ajudar, sou Maria Padilha. Vim lhe ajudar, sou Maria Padilha. Salve 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 Maria Padilha. Obrigado.